E aí rapaziada, ó, mais um festival top aí, ó, dos caras, ó, já tem um pendurado aqui, ó, já tem um pendurado já Ó o outro tacando, vai querer tesourar, ó, já tá enrolando a milhão já Rapaziada que tá chegando agora aí no canal aí, ó, já se inscreve, já deixa o like Vai vir várias novidades aí pra vocês aí Ó lá, ó, o outro tacando aqui, ó Será que vai sair um X aí? Tô tentando focar que eu tô pelo celular, família, gravação pelo celular Ó lá o X, ó o X Vou colocar a posição de linha pra vocês verem Nossa senhora, que passadão Passadão Vou colocar Vou colocar Tem que fazer que nem eu, traz 60 pibes pra você não passar por essa raiva Corre, cabelo Tá metendo o louco Aô, o chefe da manga Tá vendo? Tá vendo? Oxe, eu te lembro É que ela trabalha Eu vou afundar o filho, cara Eu vou afundar Tá bom, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Nunca mais danseio Quem é esse lado é de preto? Ah, esse tá pegando todos esses caras do seu irmão, hein Aí o caveiro não mandou não Bora nas folhas que ele tá dentro daqui Faleu Bora nas folhas que ele tá pronto Faleu, o que é desse irmão? Ele empinou um pipa só Ele empinou um pipa só Eu não digo não Deixa tudo pra me empinar Eu empino tudo, Faleu, eu empino tudo Ele tava, caramba Eu fiz o pipa, ele pegou e nem pediu pra mim Ele é foda O cruidado, o cruidado Eu vou dizer a diferença Parou, porque é uma rabiola Vem, vem, querido Porra, porra, vel Nossa senhora Mano do céu Paralho, picotaram O xepa ali tá embaçado Contra o vento os caras estão aí E eles não querem ver Não querem tacar na linha Olha lá Contra o vento Nenhum quer tacar na linha dele Nenhum Carreguei aí Tá ali com a rabela na linha Chama E esse aí ó Diz que se não for corajoso ele tinha virado Mas ele mora enganado Outro vento mais ainda Eita caralho Receba Eita caralho Eu sou o Lu, você pibendo Já correu mano Vai para lá da torre Vai para lá da torre Vai Vou lá te atrapalhar junto Pode que eu vou parar alguém Pode ir para parar moleque Calma Quem não quer Vai na torre Vai Tá quase chegando na torre Vai que eu lasso com esse caracol aí ó Caracol Aí logo ficou perfeito agora Só faltou laçado Aê vou dar um remédio para vocês O nome dele é corajão 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 Ô Samará no remedinho corajão Vem Kevin, vem Kevin Vem pra vez Vai, vai, vai 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 Ô Thiago Ô eu fui até aí balançar e conseguiu Fugiu Meu O que foi Ô tu quer Ô tu quer ficar trabalhando aí, mano Vai Ah, seu putico Seu putico Virou não Não quer não Se você é homem, vira em todo mundo Vai Vai Se você é homem, vira em todo mundo Aê Tá Sobre pressão, ninguém laça Daqui a pouco você chega na torre Coraje, cão covarde Ah, mas o natal está sufocando muito ele Por isso que eu digo Normal Mano, pode já virar Se deixar virar, o cara quer puxar aí, não faz o que? Tá Sai daí, deixa a tua um, ô covarde Ah, e você quer um, só Nossa, que é um covarde ainda Olha, o perfeito tem me de volta Da porra Ah, otário, Bolt, eu falei pra te cortar, seu pato Nossa, pede um autógrafo Pede um autógrafo Nossa senhora Aê, Bolt, eu consegui te cortar Ele ganhou o domingo nele Deu? Ah, mano Deu? Tá o seu, já Olha, olha, olha E não tem quem a tá no meio da bagunça Ele já veio ex also Aê, o cara pega, se pega Aê, o cara pega Ele até aí, o cara sabe que o tempo acaba Vai, 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 vai Graça da baga Vira aí, Natan Vira aí, vira aí Ele deu oportunidade, não virou antes Coragem Deu sorte, hein, gordão Eu perco aí pra lá, pra você É, só te limpear Vai lá, né, pera de lá, pra lá Vai lá, vai pular a doida, vai aí Olha o ventinho de mineira aí Tinho de mineira? Já tá vindo pra lá, não é? Já tá vindo pra lá Já tá vindo pra cá Não dá pra lá, só os carros todos Que eu vi os caras só fugindo Ah, vai, Gerson, cá pra lá Achepa, achepa Achepa, achepa Achepa, achepa, não para Esse explodiu O cara passou e pinou 2 pipas hoje Mas quando explode você está contando? Não, não, pode pegar o botão e faça de vocês Eu quero ver essa matemática Eu quero ver depois Sai do capreço não, gente Meio de linha, vamos Explodiu foi os dois Ó foi Vem prescrito Você demontou lá de prazo do jacaré E para realmente as portas É tranquilo E o que eu quero ver E essa matemática É muito difícil Pera Em casa Pega Stadium Pega 35 Ele é louco, cara. Ele quer laçar cachê, meu viado. Ô, Robertinho, o que você veio? Você veio só para enrolar ali hoje. Poxa, mas explodiu lá o rel, você não viu não? A mesma coisa que você falou, não conta. Não, mas o ponto é dentro. Ah, é verdade, é verdade. Eu te vi para a roxa a semana inteira, só tem três no carro. Ô, Leo, não traz mais um Robertinho. Ele só enrolau hoje. Willian, onde que o carro foi lá? Para cortar a chipa. Pipa dele lá, cadê? Olha lá. Acho que está enroscado ainda. Poupa do tio Beto aí, ó. Poupa do tio Beto aí, cara. Tem um roxa aqui. Olha o tanto de pipa ali, família. Muito pipa. Ó. Tem mais pipa subindo dos caras lá, ó. Tem um lá em cima, ó. É bastante pipa, família. É bastante pipa, família. O que é o que você sente? Quer ver o fogo. Ó, o Leo cortou lá. Não deu para pegar essa, Leo. O Thiago está até meia ali com medo de colocar o dele. Mas eu vi o passado. Vai estar mandando. Olha, o Thiago está indo até assim. Ficou na linha próxima. A linha quebrou antes. A linha quebrou antes, filho. Que legal. Por exemplo. A linha do Leo cortou antes, mas ele passou na linha. Olha o Thiago subindo aí já. Olha que tem um roxinho suspeito aí, hein? O Thiago subindo. E aí Obrigado.